De Segunda a Segunda Sentados no sofá da sala Eu olho fotos pra não te esquecer O rosto mais perfeito Feito quando Deus criou você Distanciou Mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora Se arrepiar Distanciou Mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora Se arrepiar pode mandar de volta Mandei um beijo pelo vento agora Se arrepiar pode mandar de volta Tiago Brava Um violão e uma catuaba Segura Dona Jura Bora De Segunda a Segunda De Janeiro a Janeiro E esperando por ela Que prometeu voltar tão cedo Sentados no sofá da sala Eu olho fotos pra não te esquecer O rosto mais perfeito Feito quando Deus criou você Distanciou Distanciou Mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora Mandei um beijo pelo vento agora Se arrepiar pode mandar de volta Mandei um beijo pelo vento agora Se arrepiar pode mandar de volta Mandei um beijo pelo vento agora Quero ver Que espero